Boa noite, boa noite, boa noite, deixa eu ver quem é que tá comigo, vou postar hoje. Boa noite, gente, boa noite, ó, Joãozinho aí, boa noite, Tati, boa noite, Recanto dos Lagos, boa noite, boa noite, Wellington, gente, deixa eu ver aqui o que é que eu quero fazer, vou postar no Insta, calma aí, um momento, um efeito legal pra colocar aqui, pessoal. E aí, gente, como é que foi a segunda-feira de vocês, conversem comigo, tá todo mundo bem, nossa, tô com barriga cheia, vou comer um cuscuz, pessoal, tava comendo um cuscuzinho, ó, né, pessoal aqui do Nordeste, Pernambuco, tava comendo um cuscuz, hum, como é que foi a segunda-feira de vocês, tão de meta batida. Salve, Michael, tudo bom? Tô postando aqui no meu Insta, pessoal, deixa eu pegar aqui só o link pra colocar aqui. Como é que vocês estão? Bora deixando já o like, viu? Ó, sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam bem, né? Deixa eu ver. Bem, graças a Deus, graças a Deus, é isso aí, boa noite, Janaina, tudo bom? Como é que tá? Gente, eu esqueci de fazer o depósito aqui na equipe, pessoal. Ó, muito boa noite, Silvio, tudo bom, pessoal? Ó, deixa eu mandar aqui. É, acho que aí, que eu voltei, se tá meio ruim, né? Ó. Vou operar fluxo de vela, você operar fluxo de vela? Hum, raramente. O meu operacional é retração e reversão, DM5. Bora chegando, deixa no like, hein, pessoal? Ó, legal, o dia tá aberto. Bora lá. Ó, pô, tem que depositar aqui na IK, gente, vixi, calma aí. Eu nem abri o meu Telegram ainda, não foi? Abri aqui, ó. Galera que tá aqui no Telegram comigo. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Doutora Estefane, como sempre, Matheus, Cambista, Natália, Matheus, Freita. Nós tamo junto, Lucas, agora vai. Silvio, tamo junto, doutora aí. Oizemi também, doutora Genil, tá? Ai, gente, eu tenho que fazer reversão. É para a próxima vela, sim, Michel. Tanto M1 quanto M5, tá? Boa noite, Robert Val, tudo bom? Gente, vamos ver aqui o que é que tem de bom hoje pra nós. Ó, o placar da manhã hoje, a gente ficou 2x0 na Cotex, tá? Vamos ver o que é que a gente faz hoje aqui. Nossa, pessoal, tem que fazer um negócio aqui, calma aí. Ativar a monetização aqui, ó. Toda vez isso, meu Deus. Boa noite, boa noite. Oi, gente, meu Deus, que ilusão, viu? Oi. Oi, mãe. Tô. Fala. Tá aberto, bicho. Bota aqui na nossa, tá? O que faz? Vai aparecer aí, hein? Alta a... Alta a mentoria. Não, em live. Alta a gosteira. Oi. Vai coisar aqui, bicho. Sai aqui. Ó aqui, ó. 40 pessoas comigo. Sim, ó aí, bota o número do teu cartão. Pensa o botão, não é? Ah, né? O maior problema é esse, que eu não sei o número, não é? Não. Peraí, pessoal, que eu tô colocando, ativando aqui a monetização do canal, viu? Toda vez tem que colocar. Um saco isso. Momento. Agora foi. Bora lá. Oi, gente, ó. Boa noite, tá? Todos. Tudo em relação, pessoal, ao price action, a gente opera, tá? Então, o que for LTA, LTB, suporte, resistência, pullback, pullback, tá? Canais, figuras gráficas, padrões gráficos, tudo a gente opera, fechou? Tudo em relação ao price action, a gente opera. Então, Jéssica, qual o tempo de expiração que tu pega? Gente, eu opero retração e reversão de M5, né? Então, geralmente, ali, eu pego pro final da vela. Só que eu tô achando que tá trolando bastante, principalmente em OTC, no final da vela. Então, OTC, a gente vai pegar o tempo de expiração para um minuto, fechou? Pô, tem que abrir o OTC lá da coisa, pessoal, da IKEA, que é diferente, né? Eu nem abri, porque eu tava falando hoje, pessoal, pela manhã, que esse final de semana, eu fiz a alavancagem. João, oi, chão, eu só passei dois dias sem fazer live, pessoal. Primeira semana do mês, o mercado tava horrível, trolando demais. Então, eu disse, não, eu vou ficar de fora, né, gente? Porque a gente entende, sabe da necessidade quando o mercado não tá bom pra gente, tá? Então, a gente fica de fora. Então, a gente só tava descansando, mas eu tava online lá no grupo, né? Falando com o pessoal. Fiz a alavancagem na banca, tá vendo? Ó, eu coloquei R$50,00 no começo do mês, né? Saquei o lucro, tá? Do mês de abril. Aí, eu depositei, ó, mais R$50,00, tá bom? Aí, eu fiz esse no começo do mês, ó. Pra, né, o pessoal acha, né, que a gente só opera com R$5,00, tá? Ó, tomei um esfumo aqui, mas, ó, depois fiz mão de soro, tá vendo? Essa mãozinha aqui, ó. Aqui, ó, aqui eu parei com R$100,00, lucrei R$91,00, né? Aí, fiz uma mão de R$190,00, lucrei R$357,00, tá? Aí, aqui, eu saquei. Aí, eu saquei R$260,00 e deixei, ó, mais R$50,00, né? 100% da minha banca, do meu primeiro depósito, tá? Ó, R$50,00, deixei R$100,00, né? Pra ficar com mais margem, pra gente tá operando em live, tá? Mas, ó, fiz alavancagem esse final de semana e também tive intensivão com a galera, viu? Projeto aí do intensivão. Sábado, né, e domingo, ó, eu e o Lucas, tá? Ó, estão sendo bem transparentes com vocês. Aí, Jéssica, tu fez alavancagem, né? Mais de 350% da banca. Maravilha, porque a banca é pequena. Aí, o que é que aconteceu? Fui alavancar lá na IK, tomei delay e perdi. Mas faz parte, gente. Aí, na IK, eu perdi pro delay, vocês acreditam? Fui fazer mão de soros lá e acabei me ferrando. Mas faz parte, né? Aí, depois eu vou depositar novamente, tá? Que a alavancagem lá não foi bem sucedida como aqui na Cotex, né? Infelizmente. Não faz parte fazer o quê? Porque não tá interessante. Gente, a Pifazer, eu vou ter um throwback, viu? Tá interessante, ó. Gente, throwback aqui, tá? Ó, a Pifazer. A taxa, 804. Larga a IK. Hoje, então, também é um delay lá, gente. Mas faz parte. Mas aqui tem gente que é da IK, né, o João? Então, eu tenho que atender todo mundo, né? O público aí. Aí, por esse motivo, depois eu vou, tá? Esqueci de depositar hoje, gente. Foi complicado. Mas vou depositar de novo lá. O mínimo, né? Só pra gente pegar a operação, tá? Bora, bora. Bater o meta hoje. Hoje a gente ficou, gente, em análise, ó. 4x0. E em relação às operações, a gente só conseguiu pegar duas, né? Ó, a Cotexizinha, meu amor, hein? Lembrando, mais uma vez, ó. Quem quiser código, né? Meu código, ó, é doutora, tá? Código aí da Cotexiz. Vou mandar pra vocês. Código doutora 50. Gente, tentei pegar um código de 20% pra vocês. Que o valor é menor, né? Eu acho que é... Pode depositar 250 reais. Aí tem 20, tá? Quem quiser, acho que amanhã o moço da Cotexiz me passa. Ó, também tem um link. Se alguém quiser, vamos lá. Vai que? Tá boa, pessoal? O OTC, me falem aí. Que eu abro aqui. Tendência. Não muito? Ixi. Então, a gente já fica por aqui, né? Ó, ó, galera. Olha, hábitos do sucesso. E aí? Design brabo. Ou eu fui colocar aquela thumbnail lá, né? Mas não tava salva em PNG ou sei lá, os negócios lá. E eu não conseguia. Eu tenho que salvar ela, né? Em PNG pra poder colocar aqui. Oi, tamo junto. E que é boa? É piada. Como assim, gente? Quem falou aqui que a IKEA é boa? De interface, a IKEA é a melhor, tá, pessoal? Isso é indiscutível em relação a... Deixa eu ver. Tamo junto, hein? Sucesso pra você também, tá? Desejo muito sucesso. Não só a você, mas a todos, tá, pessoal? Muito sucesso aí a todos, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Coisas boas só prosperem, tá? Na vida de vocês. Deixa eu ver quem aqui é. Boa noite. Depois dá um salve no início aqui, a gente... Fechou. Boa noite, doutor Antônio. Ivan, sai de 60 pra 170. Boa noite também, doutor Francisco, tá? Tem uns três meses de mercado. Maravilha. De gerenciamento, né? Cuidado, tá? Boa noite. Boa noite, pessoal. Não me acostumei na interface da Cotex e coloquei toda a grana na IKEA. Não tem comparação. Pois é, pessoal. Em relação, tá? A interface, gente, a IKEA é a melhor. Não tem comparação. Isso é indiscutível, pessoal. De interface, ela é a melhor, tá? Na sua funcionalidade, nas suas ferramentas. Cara, é perfeita. Eu gosto muito da interface da IKEA, tá? Mas em relação ao suporte, a saque, tá? A depósito, a Cotex tá disparada na frente. Inclusive, ontem, domingo, né? Eu nunca tinha sacado no domingo. E ontem, quando eu tava no intensivão, eu falei, gente, vou fazer um saque aqui na Cotex. Será que ela vai me pagar ainda hoje? Porque é domingo, né, pessoal? Sei lá. Eu nunca tinha sacado no dia de domingo. Aí acabou que eu pedi saque 8 e 5 da manhã. Quando foi 8 e 11, o dinheiro já tava na conta. Francisco, sim? Ô, 3 mil inscritos, hein, pessoal? Batemos hoje, hein? Brigadão a todos, tá? Que tá fazendo parte disso. Vamos pra cima. Meta agora, né? Aí, 4 mil inscritos, tá? Só peço, né, que vocês compartilhem o meu canal. Eu sou a primeira mulher, né, brasileira aí, ó, trader, a fazer nas lives todos os dias, tá? O meu canal é só destinado a lives, tá? A gente não vai ter nenhum conteúdo, né, passado, tá? Em formas de vídeos, tá bom? Então, se caso eu queira, ó, fazer, por exemplo, a semana, sei lá, do zero ao avançado, fazer algumas aulas, né, como a gente tem vários, diversos canais por aí, né, que dão, postam vídeo, né, explicando, tá? Como é que funciona tal coisa, sei lá, se pode ser a existência do zero até o avançado. Eu vou fazer isso em forma de lives, tá? Eu não vou destinar o meu canal pra nenhum tipo de vídeo. Então, tudo será em relação a live, 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 live pra vida toda, fechou? Porque eu sou a primeira, a mulher, né, trader brasileira só faz live diariamente, né, principalmente operando aqui todos os dias, tá bom? Então, pra não perder, né, esse posto aí só vai, ó, pro beckzinho, pessoal, aqui. Eu vou, boa noite, doutor Júlio, boa noite, doutor Renato. Acho que a IKEA é a melhor, uma das melhores que mata é o delay. Isso aí, pessoal, pois é. Gente, vou analisar. Aí eu tava falando, pessoal, alavanquei, né, fiz 350% da minha banca aqui na Cotex e fui fazer na IKEA, acabei tomando delay, perdi, né, na mão de soros lá. Enfim, mas acontece, uma foi bem sucedida e na outra não foi, né? Aí eu ainda tô mais de 200% no... 200 e... Quanto, pessoal? 250% positiva na alavancagem. Fechou? Vamos ver o que a gente tem aqui, tá? Aí eu nem depositei, hoje eu ia depositar na IKEA, acabei nem depositando, mas vou depositar, pessoal. Arramo tudo. Tem gente aí que ela não pagou, não, viu? Ó. O Dinho mesmo, o rei do ATZ, falou que fez a alavancagem aqui, ela... Travou e tubiu dele. Sei lá, mas é muito relativo, né, pessoal? Às vezes tem gente que ela pega, outros que ela não pega, sei lá. Parece até quando a gente tá na malha fina, sabe, da Receita Federal, às vezes não pega uma pessoa e pega outra, sei lá. Fechou? Vou olhar, ó, pessoal, GBP e JPI, só, ó, da Cotex, 207. Uma taxa, ó, suportezinho, né, dois toques, tá? Ó, mas topo rompido, né? Boa noite, Dudu. Será que estica, pessoal? Acho que não estica esse tanto não, hein? 207 aqui, um pouco mais acima a gente também vai ter outra taxa. E eu falo há pouco que ele tá bloqueando a conta por conta, né? Tá vendo? Foi. Eu alavanquei pequeno, pessoal. Alavanquei, coloquei 50 e fiz 400, aí peguei e saquei. Aí deixei mais 50, né? Aí tô com 100 reais, 108 aqui, ó. Fizemos operações, tá? 2 a 0. Devagarzinho, né? Aí na IQ deu errado. Ó, vamos ficar de olho, hein? Ó, GBP e JPI, são pra um minuto, tá, pessoal? De inspiração eu vou pegar, tá? No OTC. Vamos ver. Se ela estica, acho que não vai esticar esse tanto, não. Né? A minha outra taxa fica no 2,62, ó. Vamos ver a próxima vela aí, né? Ai, gente, tô com dor na mão. Hum, vamos ver M15, pessoal. M30 pra confirmar, fazendo a reversão em M30, né? É o tanto de pavio de máximo aqui, não gosto. Pode arregaçar, pode romper tudo, hein? Né? H1. Sai daqui, muito delícia, aí, ó. Você não opera em M1? No gráfico aqui, eu vou operar no tempo de inspiração pra um minuto. Mas pra um minuto mesmo, eu já opero o fluxo, tá, pessoal? Já tem outra leitura do gráfico. Fechou? Gente, vamos deixando o likezão, hein? Ó, pra fortalecer o canal. Batemos 3 mil aí, ó. A próxima meta, 4 mil, né? Quem puder, tá? Fortalecer o canal. Tá bom? Deixa eu ver o que é que estão falando aqui comigo. Coloca o pai aí. Ó. Minha gente, que calor, velho. Deixa eu ver, ó. Gente, 130 pessoas comigo e só... 79 likes. Conta no Batem. Deixa um like aí, pessoal. Pode clicar. Sem medo. Não vai, né? Tirar dinheiro da sua conta. Não vai acontecer nada, não, gente. Ó. Deixa um likezão aí. Custa nada. Tô vendo aqui, pessoal, o que é que a gente tem. Hoje a gente ficou 4 a 0 em análise e... Eu vou só querer a minha taxa ali no 2,7, tá? Ó. 2,7. Vou pegar essa a favor do objetivo, viu? Ó. 2,7, pessoal. GBP, JPI. O que é que a gente tem aqui? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. 9,4,2, euro, CHF, 9,4,2. Deixa eu ver essa movimentação dessa vela aqui, pessoal. Tá dando uma retraçãozinha. Ó, tá esticando, hein? Ó, tá esticando, hein? Ó, um bilisco. Será que vem? Ó, taxa aí no 207, tá? Bora, minha filha. O M5, o M1, pessoal. Ó, esteve reversão, ó. Alguém antecipou ou não? Alguém antecipou, pessoal? Reversão da L1, M1. E aí, alguém pegou? Alguém antecipou? Olha isso, velho. Minha taxa tá aqui, ó. No 207. A vela veio tocar no... Deixa eu ver. 223. Ó, pegou. Maravilha. Ó, quem pegou? Safada. Sim, top. Maravilha. Vamos deixando o like, hein? Engolfo aqui. Pegou. Dr. Isaac. Olha aí, a galera gosta de antecipar uma taxa, né? Vocês são uma pressadinha, né, pessoal? Ó, gente, vai ter um pullback aqui, viu? No wildcard, ó. Dependendo dessa vela aí, se ela retrair. A próxima. Agora eu já não fico mais confortável, viu, pessoal? De pegar o final de vela. Já fico de fora, tá bom? Já deu unha aí pra gente, né? Beliscou lá, tá? Ó, por pouco, né? Quem antecipou taxa, tá bom? Ó, se antecipasse um pouco a taxa, se subisse, tá vendo, pessoal, aqui, ó? Nessa região aqui, olhem, de fechamento dessa vela, teria dado um i, né? Mas como a gente deixou um pouco mais abaixo, ela não veio buscar, infelizmente, tá? Ó, se ela terminar de retração esse tanto, talvez a gente possa até arriscar, né? Na próxima vela aí. Mas acho que não. Vamos ver aqui. Em. H1. Revertendo. Ó. Peguei depois de maravilha. Revertendo também. A gente pode pegar a favor desse rompimento aqui, ó, pessoal. Ó. Vamos pegar a próxima vela? Vou tentar pegar uma próxima vela aqui diferente com vocês, tá? Ó. Essa vela aqui. Se ela vir cá em cima, tá? A próxima, né? A gente vai pegar aí, tá? Ó. A favor do rompimento, né? Se ele romper essa região, tá certo? Ó. A esticadinha. Deixa eu ver, pessoal. A gente vai pegar aqui em cima, tá? No 404, pessoal. Vou pegar uma venda, tá? Maravilha? Ó. 404. Jéssica, entrada só na stop. Tamo junto. Será que vai lá em cima? Ó. Vai lá. 404, pessoal. GBP, JPI. Tá brigando, viu? Ó. Tá indo. Tá indo. Tá indo, gente. Vamos ver se vai. Ó, já tá demonstrando a retração pra gente. Eita. Alguém pegou? Antecipou? Ou não? Vou estar esperando cá em cima, no 404, a minha taxa. O mínimo... É, com 5 reais, o mínimo. 404, a minha taxa. Tá brigando, hein, pessoal? Quando vai, vai dar um tiro aqui em cima, que a gente arregaça tudo. Ó. Tá indo, hein? Deixa eu ver esse M1 pra gente. Ó. Tocou, peguei. Peguei uma taxa, gente. M1 não tá me deixando confortável, não, viu, pessoal? Mas peguei uma taxa aqui, ó. Pro backzinho, tá? Dessa região, ó. Quem pegou comigo aí... Hum... Quem pegou pra 4 também, tá mais confortável, tá? Pegou. Pegou. Bora ver. Vou deixar aqui nos 5 segundos, que eu sei que vocês gostam da emoção, né? Ó. Bora lá. Será, gente? Que a gente vai ter o primeiro win aí da noite. Segundo, né, pessoal? De fato, na outra eu não consegui pegar, tá? Ó. Mas aqui peguei, né, pro backzinho, tá? Ó. É, Fernando. Realmente não tá respeitando. Unha aí pra gente em um minuto. Quem pegou, pessoal? Ó. Realmente não tá respeitando, viu? E aí, gente? Quem pegou? Win, win, win. Manda aí, ó. Pra mim. Quem pegou? Win, 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 win. Ó. Essa é nossa. Show. Pagou aí, galera? Peguei win. Maravilha, hein? Ó. Gente, na verdade, tá... Teve uma aí que eu não peguei, né? Que foi justamente aqui, tá? Nessa vela aqui, né? Deu win pra gente. No suporte. Porém, eu não consegui pegar. E agora, gente, ó. Teve um pullback, tá? Mas foi o pullback, ó. Justamente aqui no fechamento de vela, tá? GBP, JPY. Fechamento de vela. Qual a tua outra visão? Jéssica, sobre isso. Ó, pessoal. A gente também foi a favor, tá? Do objetivo. Não só desse pullback. Dessa região aqui, tá? Rompeu, né? Deixou o pavio, hein? Aqui, ó. Fechamento de vela. A gente esperou cair em cima, né? Pra pegar confortável. Mas também, qual a tua visão, Jéssica? Olha, pessoal. Em M15, como é que tá rompendo, tá? Ó, já rompeu aqui a região. Não rompeu legal. Fez pullback, né? Trabalhou aqui. Mais um falso rompimento isso aqui, tá? Não tão claro. Aí, vamos ver lá em M30 também. Olhem. Reversão de M30, tá, pessoal? Então, qual foi, né? Os critérios que a gente usou pra pegar essa entrada. Vamos ver aqui em M1 também, ó. Ó, tá vendo? Pavio de máxima, ó, reversão, tá? Então, o que é que aconteceu? Eu tanto peguei esse pullback, tá? Ó, tanto esse pullback e também visei, de fato, o rompimento desse nosso suporte. Por quê, Jéssica? Por conta de M15, M30 e H1, tá? Para romper, de fato, essa região. Conseguiram entender a análise, né? Que não foi só apenas um pullback, mas sim também, de fato, né? A gente pegou aqui numa melhor região pra gente, né? A favor desse rompimento, tá? A gente quis, né? Que rompesse esse suporte aqui, ó. Maravilha, pessoal? Entenderam a análise? Fechou? Jéssica, vamos nas mais filéas, top, mais fácil. Top, parabéns. Eu operando num gráfico de cinco minutos, de cinco minutos mais inspiração para um minuto, tá? Porque a gente tá trolando muito no final da vela. Então, gente, olha esse ruim, até pra final de vela. Olha essa derretida. Nosso padrão, né, pessoal? A gente sempre, ó, tenta buscar o máximo, né, de... Como é? As melhores... As melhores operações. Parece mentira, mas na metade da sua explicação eu já tinha analisado também. Ô, estamos juntos. Parabéns, então. Ó, vamos pra cima, hein? Então, a gente, de fato, tá dois a um, né? Mas como eu não peguei a operação, eu vou colocar só um x zero, tá, pessoal? Ó, noite, ó. Boa noite, Gabi. E aí? Bora pra cima, cara. E quê? Eu tenho que depositar lá de novo, gente. Um x zero. A gente deveria tá dois, mas não vou marcar porque eu não peguei, tá? A gente não tem problema. Ó, e pela manhã a gente ficou dois e zero na Cotex. Então, tamo bem, né? Devagar, calma. A gente vem pegando as melhores oportunidades, tá bom? Ó, deixa eu ver aqui os comentários. Ó, o Gabi aí, hein? Tamo junto, Gabi. Ó, oito... Dez horas da noite, pessoal. Aqui no YouTube, ó, com o Gabriel, tá? O GS aí, né? O cara é uma fera, tá? No M1, ó. Quem gosta de operar, principalmente, o gráfico de M1, tá, pessoal? Então, ó, quem quiser, cola lá no canal dele. É a partir das dez horas da noite. Ele tá operando, fechou? Muito bom, muito bom, Gabi. Recomendo demais, pessoal. Conhecimento puro. Não, sou de Brasília, não, gente. Sou de Pernambuco. Eu tava falando aqui no começo da live que tava cheia, que eu tinha acabado de comer um cuscuz. Doutora, se eu não vou aqui, põe uma banca de 200 na IQ ou na Cotex, qual você indica? André, depende do teu tempo de mercado. Lá na IQ, é mais assim, né, pessoal? A galera até que tá um pouco mais, né, no mercado aí, que tá sabendo lidar, de fato, um pouco mais com o delay que tá acontecendo lá, tá? Mas, mais uma vez, pessoal, em relação à IQ, de interface, né, até como o Gabi também fala, de interface à IQ é a melhor, pessoal. A sua funcionalidade, né, a sua interface prende demais, tá? A gente, né, é trader, tá bom? Então, tipo, pra mim, realmente, de fato, eu gosto muito, tá, da IQ em relação à interface. Até falaram que melhoraram o saque lá. Eu não sei que eu não saquei, né, agora, ultimamente. Aí, eu não sei como é que tá o saque, tá bom? Mas, em relação à saque e a suporte, a Cotex, né, tá ganhando, tá bom? Mas, em relação à interface, eu acho que a IQ é a melhor. Fiquei tranquila ao pegar esse win. Ô, maravilha, viu? Ó, gente, eu fiz alavancagem, né, aqui, ó, na Cotex, tá? Ó, depois o povo caiu, né, só para com 5 reais, né, Gabi? Sei o quê, ó, mas por trás dos bastidores aí, pessoal, ó. Ó, a gente também opera, tá, ó, mãozinha de 100, tá vendo? Mãozinha de estouros, ó, 350 reais. Eu tinha depositado 50 reais, tá? Ó, no começo do mês, né, deixei mais 50 só para ter mais margem, tá? E hoje, de fato, a gente já começou o mês, né, as operações aí, tá? Então, vamos ver como é que no final do mês a gente vai fechar essa banca. Fechou? Aí, saquei, com 6 minutos, caiu na conta, fui tentar alavancar lá na IQ, infelizmente, tomei delay e perdi. Aí, eu não coloquei ainda lá, pessoal, mas eu vou depositar o mínimo também para estar passando taxa lá, né, e pegando com vocês, tá certo? Ó, vai sendo bem transparente, tá? Ó, fiz a alavancagem. Coloquei 50 reais, fiz 400, saquei e deixei, né, mais ainda, ó, mais 50 aqui. Tinha depositado só 50, aí deixei 100 e agora vamos ver aí esse mês como é que a gente fecha. Maravilha? Só me atrapalhou na IQ, foi o delay, já perdi muito. Pois é. Hum, eu perdi lá também o carro de 20 segundos. Aí, não depositei, pessoal, infelizmente, mas vamos para cima, viu? Eu, sinceramente, ainda não sei alguém porque alguém vai parar na IQ. Ah, comer. É, gente, é cada um, cada um tem sua, né, seu gosto, sua preferência. Isso é relativo, pessoal. Eu gosto da IQ, gente, eu não vou mentir que eu não gosto, não, eu gosto muito, tá? Principalmente em relação à interface dela. É maravilhosa. Mas, né? Isaac, homem, calma. A gente está aqui para conversar também, pessoal. Tira dúvidas, perguntem, tá? Se vocês, né, querem aí saber, tá? De operacional sobre mim, nem tudo, tá, gente? É só operações, como eu falo aqui, tá? Eu prefiro mil vezes a visão, né, que a gente, de fato, tem aqui, né? O conhecimento trocado, tá? Tanto meu aprendendo com vocês, vocês comigo, né? Ao invés de ficar só operação, 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 tá bom? Eu também não gosto muito de ficar, né? Não vou inventar operação, gente. Se tiver, a gente vai pegar. Se não tiver, né, a gente aí, ó, deixa para a próxima, tá? Hoje, aí, pela manhã, né, a gente já ficou 4X0 em análise. Quem pegou tudo ficou, acho que 4 ou 5X0 comigo pela manhã. E agora, à noite, né, quem pegou a outra operação, está 2X0. Eu estou 1X0 aqui, tá bom? Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa para fazer. Se tiver bem, se não... Paciência, né, pessoal? Doutora, os indicadores do faixa preta para retração. Ô, Alan, não sei, pessoal. Toda vez que eu vejo um Alan ou um Alan, eu fico confundindo. Porque aqui no Nordeste, né, principalmente onde eu moro, Alan, a gente chama, né, Alan. Já eu tenho um irmão com esse nome e chamam de Alan. Aí eu fico, será que é Alan ou Alan? Rodrigo, já vivo de mercado, sim. Doutora, você tem grupo com a ONU Telegram? Que horas são suas lives? Tenho, pessoal. Inclusive, estou lá falando, ó. Todo dia o povo fica me escutando. 8 da manhã e 6 e meia. Da noite até as 8. Quais mercados eu opero? Forex? Todo o mercado cambial, pessoal. Forex, tá? Bugou, voltei. E, gente? Oxi. Voltei, eu acho que sim, né? Voltei? Estão me ouvindo bem? Responda aí, por favor. Já vivo de mercado. Eu opero, né? O mercado está cambial, né? Que é o Forex, tá? Opções binárias é o espelho do Forex, como a gente sabe. Tá bom? E também opero em criptomoedas. Olha, manda o link, vou mandar o link do Telegram. Tá ouvindo, né, gente? Pensei que tinha caído. Deixa eu mandar o link do Telegram. Oi, gente. Ó, a doutora Jéssica falou aí, né? Minha charal, ó, próximo mês vai entrar na minha mentoria. Ó, pessoal, vou mostrar uma coisa bem legal pra vocês, né? Que a gente tá fazendo bem diferenciado, né? Na minha primeira mentoria aí, pretendo também fazer nas outras, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Anderson, bora fazer uma alavancagem com os alunos, né? Dona Jéssica. Vamos sim, Anderson. Ó, Anderson também tá mentorado. Letícia, parabéns pela coragem e força. Mostrar o vídeo que sabe e ensinar. Porque tem pessoas sem noção que entram só pra falar isso aí. Obrigada, viu, Letícia. Que Deus te abençoe também. Tudo de boa aí na sua vida. Muito sucesso, tá? Discurso com quem, gente? Gente, eu já falei sobre a minha história, né? Eu sou, tá? Da área jurídica, né? Não, gente, eu sou da área jurídica. O doutor é que a gente brincou aqui logo quando começou, né? As minhas lives. Aí eu ficava falando, gente, eu não vou ter live tal dia porque eu vou ter baile de formatura. O pessoal, você se formou em que eu fiz em direito, pessoal. Aí a galera é doutora, é doutora. Então, enfim, aí a gente ficou com esse doutora pra manter, de fato, o respeito, tá? Então, o pessoal me chama de doutora. Eu também chamo a todos, né? De doutor, de doutora, tá? Pra gente ficar com esse respeito, né? Tá bom? Então, por isso, né? O doutora, tá? Eu sou da área jurídica, já falei. Qual o mercado mais lucrativo, Rodrigo? Eu já lucrei. É bastante, tá? Já tive, né? Mais de... No mês, no mercado de criptomoedas. Mais de mil por cento, né? Dos meus aportes lá, tá? Mas agora eu só tô pra holding, de fato. Já. E tô mais focada agora em opções, né? Porque também é o que eu tô fazendo live. Aí o fórum precisa deixar um pouquinho de lado. Porque eu não tô, de fato, com tempo pra ficar operando. Eu não tô nem com tempo pra operar na minha banca, né? Pessoal que eu tenho, tá? Isso é só pra live, ó, pessoal. Mais uma vez, sendo bem transparente. Depositei R$50,00 agora no começo do mês de novo, tá? Mês passado a gente fechou 70 wins, tá? E 17 loss o mês inteiro. Então foi um resultado muito, muito bom, tá? E aí, ó, tirei o lucro. Depositei mais R$50,00 no começo do mês, dia 1º, né? Inclusive, ó, a gente já tá do dia 1º. Eu operei, ó, deixa eu anotar daqui. 5, 2, 3 e comecei hoje, ó. Anotadinho aqui no meu caderno. Tá vendo? O placar. Maravilha. Aí a gente ficou no dia 1º, 2 a 0. No dia 2, a gente ficou 2 a 0 na IQ, 3 a 1 na Cotex, tá? Então a gente já tá o mês, ó, 2, 5, 6, 7. 7 a 3, pessoal, né? Contando com hoje, já tá, ó, 9 a 3, tá bom? Esses dias operados, né? Maravilha. Aí, gente, eu fiz alavancagem aqui porque eu não tô conseguindo operar na minha banca, tá? Cara, só tu abrir live e fazer a operação o tempo inteiro, a cada um minuto. Fica à vontade. Mas aqui a gente não preza pessoal pela quantidade, tá? E sim pela qualidade. Então a visão aqui que a gente passa em cada operação, o motivo que a gente vai pegar e o motivo, tá? Que a gente, né, não vai entrar na operação. Fechou? Mais um quebra-banca por aqui, pessoal. Vocês precisam, né, entender que aqui é qualidade, não quantidade. E quando você é um trader profissional de verdade, vocês querem as melhores operações, tá? E vocês não vão dar dando entrada, né, em mais de, sei lá, quantas operações quiser. Ó, aí... Pois é, gente. Ô, Roger, gente, sério, eu vou reformular, tá? Oi, gente, ó. Eu vou coisar aqui o meu chat, tá? Os meus moderadores, ó. Esse Fioretti fica sempre no... No... Em live, velho. Ele aparece lá na live do Gabs também, pelo amor de Deus. Ó, eu vou... Eu vou reorganizar, tá? Mais uma vez os meus... Coisas aí, pessoal. Os meus... Os meus moderadores aqui. Porque o pessoal que tá de moderador... Não dá bloco, velho. Pode dar bloco, pessoal. Oxi. Depois eu vou tirar. Eu vou tirar os moderadores e vou colocar outros, pessoal. Vou botar o Cube, que tá sempre aqui com a gente. Ó. Posicionar o moderador. Ó, e o Edson. Vamos ver. Depois eu vou tirar um pessoal também, que tá aqui no meu moderador, que, gente, tem que ajudar, né? Fechou? Ó o Zorba aí. Zorba sempre presente. Vamos lá, gente, ver se tem operações. Se não tiver, não tem o porquê, né? Ficar inventando, tá, pessoal? Ó, eu falei o quê? Gente, ó, as operações que a gente pegou. Tá vendo, ó? Pegamos o in aqui e também pegamos o in aqui. E qual era também a análise em favor do objetivo de romper essa região, né? Desculpa, ganha quanto pra ser o moderador? Ganha nada. Fica o nomezinho azul. Zag, tamo junto. Vai lá, Flávio Brabo. Agora sim, vamos ver quem tá aí. Tá, tá, tá. Vamos ver, gente. Aí eu fiz, ó, aí o pessoal fica perguntando, é alavancagem isso e aquilo? Gente, eu não tô com tempo pra nada. Vocês acreditam? Pra nada, ó. Então eu peguei, fiz alavancagem nessa conta aqui, ó. Tá vendo? Da, né, de live, ó. Ó, tá vendo? Tomei lapada 150, depois, ó, 100, né? Ó, recuperei, tá? Fiz mais de 300% da banca, tá bom? Ó, porque eu não tô conseguindo nem operar na minha própria banca. Depois que eu sair daqui, eu vou direto fazer, né, dar aula na mentoria, tá? Então tá bem puxado. Ganho esses bobons falando. Pau, tudo bom, Gui? Ah, desculpa, é, tem que fazer... Luiz, sobre as configurações da média, a minha uso tá de 100 períodos e de 8 períodos, toda tipo EMA. Eu, pode ser um put? Deixa eu ver. Eu vou chegar aqui. Um put onde? Eu tenho uma taxa cá em cima, ó. HV, aqui em cima. No 942, tá? Se baixar um pouco aqui, ó, como ela tá, né, bem já distante, a gente poderia pegar um put aqui, ó, nesses pavis aqui. Fica uma taxa aqui no 8,16, tá? Ai, gente, a minha mentoria, eu vou aumentar o preço, viu, pessoal? Um pouquinho, mas eu vou deixar aí, ó, no valor, né, na próxima mentoria, tá? De, creio eu, não sei ainda. Mas também vai ser, eu acho que, menos de, ó, sei lá, quanto é que eu vou deixar. Ó, a minha próxima turma vai ser, eu acho que esse valor aqui, pessoal, ó. Deixa eu mostrar uma coisa bem legal pra vocês, pessoal. Ó. Tem aula hoje, sim, tá? Galera da mentoria aí, ó. Deixa eu mostrar uma coisa bem legal pra vocês, o que é que acontece dentro do grupo, tá? Ó. Vou mostrar aqui meu Telegram pra vocês, estão vendo? Ó, esse é o grupo, tá? Do Telegram, ó. Os mentorados. E olha o que é que a gente faz pós-aula, gente, ó. Temos aula e depois da aula, ó, eu faço o quiz, tá? Com a galera, né, mando toda a aula, mando material também que eu utilizo, tá? Pra trabalhar e, ó, depois a gente faz quiz, tá? Depois, quando todo mundo responde, aí a gente faz uma chamada, né, pelo grupo mesmo aqui no Telegram e tira todas as dúvidas. Mas, por exemplo, ó, vamos lá. Vejam que legal. Aqui, a gente tem o pullback, né, de baixo. Porque entraria, pessoal, ó, pivô, né, um topo abaixo de outro topo, tá? Isso aqui é pivô de baixa, tá, pessoal? Ó, topos descendentes, tá? Ó, quando a gente tem topos descendentes, a gente também vai começar a formar fundos descendentes. Então, ó, o pessoal pegaria esse pullback, né, assim, formação de pivô de baixa, né? E quando a gente responde, ó, tem um, uma coisinha aqui, ó. Aí clica aqui e tem a explicação, ó. Lembre-se que topos descendentes é a estrutura de baixa, rompimento de pivô, né, rompimento de fundo, tá? Anterior, ó, pullback para continuar seu movimento, né, de baixa, ó. Então, todas as enquetes, a gente tem um lembretezinho, né, da explicação, o motivo, tá, disso, ó. Então, ó, o pessoal respondendo, ó, 85%, hein, ó, 83%, na verdade, ó, respondeu certo. Tão vendo que legal? Vocês acham legal isso aqui também, pessoal? Ó, tô respondendo aqui com vocês. Vocês entram nesse pullback aqui? Gente, de baixa, ó, coloquei lá. Vamos ver. O pessoal respondeu, ó, sim, padrão de reversão em vela de força de baixa, sim, é, cadê, eu acho que eu errei aqui, né, falso, acho que era rompimento, tá, acabei esquecendo. Ó, não, tendência de alta, não, vela de pullback revertendo, né, pessoal, pavio, ó, de mima, tá, fazendo reversão, ó, vela. Então, vamos ver, ó, não, né, não, ó, ficou 30x30 aqui, vamos ver a explicação, ó, entende que o pavio de mínima em região de zona, né, de pullback pode ser um falso rompimento, pois a vela está fazendo reversão para voltar para sua região, tá, para sua zona, ó, então reversão, né. Vamos ver isso aqui, galera. Ó, se entraria no throwback, coloquei lá para a galera, vamos ver, ó, não histórico de zona, né, a gente sabe que o passado do mercado, ele também tende-se a se repetir, né, pessoal. Então, se a gente tem um, né, histórico de zona, tá, de fato, né, com falsos rompimentos, tá bom, né, o mercado, ele tende-se sempre a se repetir o movimento, tá, Então, olhem essa zona aqui desse, né, dessa resistência, ó, vamos ver aqui qual seria a resposta, ó, sim, primeiro toque no primeiro minuto, né, que tinha colocado, não, vela grande, tá, sim, golfo de alta e vela de força rompimento na região, tá, aqui seria, ó, não, histórico de zona, tá ruim, tá saturado com falsos rompimentos, tá, Ó, vamos ver a explicação, ó, lembre-se que se vê o histórico de zona marcada, zona muito saturada, aconteceu falsos rompimentos, o mercado tende a repetir o movimento. Maravilha? Vocês gostaram, gente, desse tipo de coisa? Falem aí pra mim, vamos ver se a gente tem mais aqui operações, não chegou, ó, só desce, Tô, vá, e aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Não, não, o que é que vocês acharam, pessoal? Mandem aí, legal, bobeira, mandem aí. Que top, parece que a gente volta pra escola. Não, né, pessoal, é pra fixar o, de fato, o conteúdo, tá, gente? Não adianta, né, a gente, ó, passar o conteúdo, o teórico, tá, explicar tudo ali, e quando for na prática, se você ver, de fato, o gráfico, você não conseguir, né, entender, identificar o movimento, o que é que tá acontecendo no gráfico, tá bom? Fechou? Então, a gente fica fazendo isso, aí, toda aula que a gente tem, por exemplo, essa aqui foi de pullback, throwback, né, que a gente falou, então, a gente teve também que está, né, de suporte e resistência, a gente teve, a gente teve também sobre, né, falsos rompimentos, tá, e hoje a gente vai ter, né, depois eu disponibilizo lá pro pessoal sobre a aula de hoje, tá, e assim a gente vai levando. Maravilha? Vamos ver se a gente tem mais alguma oportunidade, né, que eu já falei pra caramba, mas não tá muito legal. Vou pegar um fluxozinho aqui, ó, não gosto. Ô, maravilha. O pessoal tá gostando bastante, gente, né, tá dando pra entender, isso aí, é tipo mapa mental, pra entender bastante aí. E outra coisa, né, gente, a gente aprende, ó, na educação, pessoal, resolver questões, tá, principalmente quando, né, quando você erra, cara, se você erra uma coisa, você nunca mais vai querer errar, você nunca erra, você lembra aquilo pra vida inteira, então, se você faz um questionamento, um quiz, né, e, sei lá, errou, cara, tu vai levar isso pra tua vida. Eu duvido, eu nunca errei uma questão assim que eu já tinha errado anteriormente, né. Ó, o mercado tava lateralizado, a gente teve sobre lateralização, a gente teve quiz também, ó, sobre mercado lateral. Creio eu, ou foi de canal de alta. Tá interessante, tá? Eu gosto. Gente do céu, ó, esse Euro GBP. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Se essa vela viesse cá em cima, eu pegaria uma venda, hein, pessoal? Já vai derreter o padrãozinho aqui. Ó. Queria que ela viesse aqui em cima, ó. Aí sim, eu pegaria, ó, uma venda. Sim, foi de mercado, eu acho que não sei se foi de mercado lateral ou... Eita, pessoal, ó, Euro CHF. Gente, Euro CHF, abram aí, rapidão. Se esticar aqui embaixo, Euro CHF. Eita, será que vem ver mais não? Nossa. 7,63, pessoal, ó. Poxa. Vi tarde, gente. Tô back aqui. Vamos ver se ela vem ainda, ó. Acho que não mais. Aqui não tem nada também, ó. Perdemos o Euro CHF. Ó a unha aqui, pessoal. Ó. Tô back. Deixa eu abrir. E aí, gente? Uma parede da TV já com bastante movimento pra gente. Tão vendo algum aí? Falem aí. Hum, hum, hum. Ó de OSD. Tem retratação no pavio onde? Hum. Aqui eu não tô mais confortável, viu, pessoal? Hum. Vai ser um pullback aqui, ó. Despeitou, viu? Mac. Calma aí. Deixa eu ver o Mac. aqui embaixo, né? Aqui embaixo, né? Ó. Suporte aqui, ó. No 7... No 7... É... 7... 9 e 5, pessoal. McDonald's aí, ó. O Maczinho. Auto CHF. Deixa eu ver. Não tem nada aqui. Tá interessante, não. Como é que tá? Interessante. Fiquem de olho. 7, 9 e 7, tá? 7, 9 e 5. Hum. Perdemos. Ó. Aqui. Eu tenho essa região que eu tinha marcado, mas nem peguei, pessoal. Por quê, Jéssica? Tu anulou aqui. Apesar, né? Que tá fazendo, né? Um pullback. Um pullback lá em H1, tá? Mas, ó. Por conta desse pavio aqui, tá? Ó. Vela aí, né? Rompendo, tá? Muito pavio, ó. De mínima, né? Muita força, tá? Compradora aqui também, ó. Então, seria interessante se tivesse vindo buscar aqui embaixo, né? Mas eu busquei esse último pavio aqui. Fui. Porém, tá respeitando, tá? Mas por esse motivo, eu anulei, né? Pode romper aí também, tá? Olha a pavio, né? Tá? Deixa eu ver. Olha o ouro. Deixa eu pegar pro back muito na mínima, né, pessoal? Vocês gostam, né? Pullback. Aqui ou cube? Audicard, fluxo aqui, isso aqui. Deixa eu ver. Audicard. É muito fluxo. Só cai. No Mac, tem uma média aqui, deixa eu ver. Essa aprendeu com o Fábio. É, gente. Então, como eu tava falando pra vocês, ó. Ia falar, né? Vocês perguntaram sobre com quem eu aprendi e tal. Eu tinha muita... Eu acompanhei o Flávio desde muito cedo, tá? Então, eu tinha muita noção do gráfico. Aí, como eu ficava tanto tempo lá com ele, aí acabou que ele, né, me colocou na turma dele. Me ajudou com isso, tá? Eu fiz a turma 3 do Flávio, tá? E ao longo, né, desse um ano e oito meses que eu tô no mercado, eu fui aperfeiçoando o meu operacional do jeito que eu gosto. Mas eu só fui o do Flávio. Não que eu não tenha condições, tá, pessoal? De pagar um curso, né? Mas como eu fazia já a faculdade, eu não queria, tipo, pedir aos meus pais, né, pra pagar um curso, sei lá, de mil, dois mil reais, sabe? Aí acabou que... Eu só fiz o do Flávio porque eu ganhei, né? Ó, o pullback deu aqui, mas... Não veio, ó. Aqui eu já não gosto, hein, pessoal? Eu rompei isso aqui, viu? Deixa eu ver aqui, M30. Próxima vela aí. Vai ser uma venda, hein, pessoal? Bora ver a favor desse objetivo aí, ó, de continuar descendo lá, né? M30, tá? H1. Vamos ver. Olha a Euro GBP, pessoal. Olha a Euro GBP, pessoal. 735. 735. 735. 735. 735. Obrigada. E que, ó, respeitando o tempo todo esse pullback aqui. Vamos ver, gente. Mandei aí, para a idade que vocês estão olhando, que eu não estou olhando aqui, hein? Rapaz, não vai romper isso aqui, não? Um pullback, vamos ver, OSD. Top isso. Back pagou? Você vem para... Snoopy, eu vou estar em São Paulo sexta-feira. Eu vou descer em Guarulhos, mas eu fico lá no centrão mesmo, né? Lá na Barra Funda, pessoal. Tá? Barra Funda. Mais um minuto. Opa, quem pegou aí, maravilha, pessoal. OSD, deixa eu ver o que mandou. O pullback, na L. Essa aqui, ó, Rodrigo? Vindo aqui. Nice. Eu acho que a carinha está garantida na tua conta, então. Vocês que tem que pagar, pessoal, na minha. Ó, o Euro GBP tocou aqui, mas tocou aqui no final, hein? Eita. Ó pra isso. Quem pegou, pessoal? Olha isso, velho. Nos últimos 30 segundos, só se disse lá, ó, adiantasse. Olha aí, ó, o seu rompimento, ó, galera. O que é que eu falei? Mostrando, ó, justamente o que eu tinha mandado, né? De que está pra galera lá, ó, de questionário, né? Enquete, ó. Olha o que aconteceu. Já a gente aqui, ó, tem um falso rompimento, né? Ó, o passado, tá? O histórico de zona, né? Da região, ó, um falso rompimento. E eu falei o quê? O mercado, ele tende, tá? Se repetir, pessoal, o movimento, tá bom? Ó, tem mais um falso rompimento, um pullback aqui. Ó, pagou também, ó. Então vai pra análise, né? 3 a 0 aí, análise. E deixa eu ver se é esse aqui que o menino mandou aqui. Isso aí ali. Ô, Rodrigo, eu acho. Boa noite, amigas, estou inscrito no seu canal. Meus parabéns pelo conhecimento. Entrei agora na compra. Ô, maravilha. Gente, se inscrevam, deixam um like, tá? Né? Fortalecer é a única coisa que eu peço, se vocês puderem. Ei, tá frio, né, gente? Vou me ferrar, velho. Toda vez que eu chego em São Paulo, pego frio e me ferram. Ó, quem pegou o euro? Tava olhando. Ó, deu um in, hein, pessoal? Até se pegou aqui pra próxima vela, ó. Inzão, viu? Felizmente não deu tempo de eu pegar. Quando eu vi, já tava em 30 segundos. Já arregaçou. Mas quem pegou, parabéns, tá? Vou deixar só na análise. Na análise a gente tá o quê? 3x0, né? Hoje pela manhã a gente ficou 4x0, tá? HV, brigadão, tá? Ó, pessoal. 0,28, ó. Vamos ter aqui uma venda, viu? No MAC, viu? Ó, MAC, MAC. Vamos ver se ela dá uma escada lá. Olha o tamanho dessas velas, minha gente. Misericórdia, ó. Tocar cá em cima eu vou fazer uma venda, ó. Tá frio. Já sei que eu vou ficar gripada. Ó, o tamanho dessa vela. Tocar cá em cima. Tá fazendo a reversão, ó. Corrigindo. Se ela tocasse cá em cima, eu ia fazer uma venda. Seria retração de M15. Uma de M30 também. Será, pessoal? Gente, áudio SD, ó. Fica de olho aí, tá? Ó, se ela vir tocar cá em cima, na taxa de 6,93. 6,93. A gente vai fazer uma venda, tá? Se ela chegar, né? Com o tempo aqui de retração, é uma maravilha. Caso não, eu vou dar preferência aqui a uma reversão, tá? A uma reversão. De M5. Vai ser uma... Deixa eu ver se vai ser uma... Vai ser uma retração de M30, porém também vai ser... É... Uma retração de M30, pessoal. Uma retração... É... Uma reversão também de M15, tá? Deixa eu ver H1, pessoal. É, a vela revertendo muito, ó. Tipo a Vildinho. Mínima. Hum... Não sei não, hein, gente. Tá mostrando reversão. Que não chegou. Passivo aqui. E nós estamos juntos, viu? Ótima noite aí pra vocês. Deixa eu ver, pessoal. Ó o Mac. Ai. Poxa, gente. Peguei o Mac. Um minutinho aí, ó. Quem pegou cá em cima, gente. Nossa, velho. Quem pegou cá em cima. Manda aí, ó o Mac. Peguei só pra acompanhar. Vou proteger minha taxa. Ó. Último minuto, ó. Protegi a taxa. Vamos ver aí se vai dar ruim. Ou se a gente vai ficar com loss aí, hein. Finalzinho de vela. Cabuloso. Acho que vai romper. Será? Ó o Jô SD. Boa noite. Cátia, tudo bom? Como é que você tá? E aí, pessoal? McDonald's aí. Ó o Pubec. Ó. Acho que vai pagar ainda as minhas duas taxas. Será? Peguei uma taxa ruim pra caramba, viu? Vamos ver. Cinco segundos. Vocês gostam da emoção? Ó. Olha isso, gente. Ah, não. Final de vela, pessoal. Final de vela tá chato, viu? Credo, gente. Ó isso. Tá vendo? Evitar pegar final de vela. Pagou o tempo inteiro. Eita, peraí. Ó. Final de vela, pessoal. Tá chato, viu? Lózinho aí pra gente. Já dormi como? Feliz, né? Gente, final de vela não tá dando mesmo. Caramba. Ó. Gente, tá 2x1, viu? Nem coloquei o outro ruim. Gente, 2x1. Gente, não dá, velho. Final de vela. Pegou o ruim. Maravilha. Porque eu peguei loz. Esqueça, viu? Final de vela. Final de TC. Obrigada, viu, Kátia? Gente, tomei loz. Com duas taxas. Cara, vocês viram? Na vela 5 segundos. Não dá pra pegar mesmo. Nem insisto mais. Final de vela. Ó. Será que vai esticar cá em cima? Fazendo reversão. Baixando pavio. De mínima. Ai, Jôzinho. Maravilha. Eu peguei loz, pessoal. Quem pegou loz aí? Essa sua animação é top. Muito bom. Gente, tô tão cansada que vocês não têm nem noção. Vocês acham, né, pessoal? Que a gente que tá aqui, cara... É... É fácil. Eu acordo cedo. Eu faço live pela manhã. Depois daqui, vou finalizar aqui. Vou pra mais uma turma, né? Dar mentoria, pessoal. Preparar material amanhã. Acordar às 7 horas da manhã novamente. Gente... Vocês não vão me pedir animação também, né? Se querem animação, querem uma coisa animada, cara. Pô. Vai pra um show. Vai pra um circo. Sei lá. Me cobrar até animação. Pô. Tô tocando a fila de meia, 1.8. Nesse... Nesse... Aqui, ó, pessoal. Nesse último pavio aqui, ó. Ó. Já foi. Coloquei um pouco mais em cima, ó. A gente tem a pernada, tá? A impulsão, ó. Correção aqui na meia, 1.8, ó. Pois é. O pessoal não é querendo ser grossa, não, gente. Eu sou muito de boa. Mas, pô, tem gente que passa do limite, né? Cara, porque você acordar de manhã, tá? É tá aqui, passando visão. E, gente, eu sempre falo e eu sempre... Eu sei o peso, tá? Da responsabilidade que eu tenho, pessoal. De tá aqui, ó. De tá dando a minha cara a tapa, né? Pra mostrar análise pra vocês. Como é que funciona o mercado. Passar o máximo de conhecimento possível, né? O que eu posso aqui ajudar a fazer por todo mundo. Eu tô fazendo porque tem gente, pessoal, que paga uma conta, né? Que compra alguma coisa, que quer, não sei, que coloca comida na mesa. Então, não sou eu, pessoal. E nem é você, tá? Aí que tem, sei lá, uma condição. Que tá isso aí pra tirar uma renda extra. Tem pessoas aqui que colocam comida na mesa. Que pagam um boleto. Então, eu penso por mim, tá? E por mais, ó. 140 pessoas que tá aqui, pessoal. Comigo em live. Então, né? Não é só sou eu, tá? Ó, como eu tinha falado, ó. Fiz a alavancagem. Aí foi só eu. Aí, ó a entrada que eu fiz, ó. Tomei loja de 150 reais. Fiz a entrada, ó, de 100 reais. Ó, depois fiz soro de 190 reais. Isso sou eu, tá? Só eu aqui e meu computador. Mas quando eu tô em live, eu não penso em mim, né? Eu penso em vocês que tão me assistindo, tá? Em 142 pessoas que precisam pegar um conhecimento, aprender. Precisa pagar um boleto, né? Precisa colocar comida na mesa, tá? Então, muita responsabilidade, tá? Não é chegar aqui, né? E, ah, vamos pegar aqui. Não. A gente tem que pensar nos outros também. Olha isso, velho. Quem pegou o Mac? Nessa esticada. Muito esticadona, não foi? Não foi? Olha esse win, pessoal. Número CHF. Adoro conversar com os outros, ele dá um palpite. Isso aí. Em busca... Isso aí, tamo junto. Cheguei faz 10 minutos na sua live, já fiz dois win. Ó aí, pessoal. Win, Mac. Gosto. Tamo junto. Ó, winzão aqui também. Tá? 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 Ó, esperar eu romper isso aqui, né, pessoal? Pra gente poder pegar um... Tá consolidado. Gente, ó, Euro GBP. Se ela chegar cá em cima, eu vou pegar uma venda, hein? Pra um minuto, tá? Ó, vou deixar uma taxa aqui de 7,91. 7,91. Sim, é. Se eu tô na filógo, mas nós falo. 7,91, pessoal. Será que ela estica, ó? Mas ela tá dando uma consolidada aqui, né? Olha isso, velho. Essa retração. A gente consegue pegar um fluxozinho aqui pra melhorar o placar, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Olha isso, pessoal. Minha média é de 100 de 8. Oi, gente. Eu vou pegar uma venda aqui no EuroCHF, ó. Fica mais um pouquinho. Deixa eu ver se ela vai... Ai, velho. Ia pegar uma venda, pessoal. Lá em cima já vai ficar bem mais confortável. Deixa eu ver se a próxima vela dá uma subida. Tem um gapzinho ainda de alta, viu? Ó. Pô, que taxa ruim, velho. Peguei uma venda. Quem pegou uma venda é melhor que eu aí. Vamos ver. Quem pegou? Que taxa ruim. Minha nossa senhora. Sempre me ferro nessas taxas, gente. Hum, vamos sem flodar, beleza. Minhas médias é de 100 de 8, pessoal. Todas tipo Ema. Ó, mesmo assim é download aqui. Esqueça esse fluxo aqui, viu? Quem pegou uma taxa melhor que eu. Hum, deu sustinho, hein, pessoal? Deu ruim aí. Será? Minha taxa é muito ruim. Peguei ruim, hein? Quem pegou ruim, pessoal? Por favor, né, pessoal, do objetivo lá em M5, tá? Ó, tão simples quanto. Tá vendo? A doutora analisa em M1 também, tá? Ruim? Quem pegou ruim? Ruim, ruim, ruim. Manda aí. Peguei ruim aqui, hein, fluxozinho. Quem pegou? Joãozinho pegou. Brasil aí pegou também. Minha gente, olha o tamanho dessa vela. Não é possível, gente. Tá fazendo reversão aqui. Tá no... Vou fazer minha última entrada aqui, vou, pessoal, no MAC, ó. Vou fazer minha última entrada aqui no MAC, pessoal. Deixa ela subir mais um pouco. Reversão, tá? De M5, tá? Ó, reversão, pessoal. Vai mais um pouquinho, meu amor. Ai! Vamos ver, gente, se ela estica. Sem pressa. Vou pegar pra 20, tá? Minha última entrada vai ser uma reversão aí de 5 minutos. Vou pegar tanto pra 1 minuto quanto pra 5, pra gente acompanhar. Peguei uma entrada aqui. Era pra ter pegado pra 20 aqui, né, gente? Calma aí. Ó. Quem pegou? Pra 1 minuto. Quem pegou pra 1 minuto? Reversão, pessoal, de M5 em 1 minuto, ó. Quem pegou aí com a doutora? Deixa eu apagar pra 24 aqui. Ai, ainda peguei pra próxima vela, gente. Peguei pra próxima vela. Quem pegou pra 1 minuto aqui, pessoal? Reversão, no MAC. Gente, peguei pra próxima vela. Deixa eu subir mais um pouquinho, que eu vou pegar o final de vela aqui. Ó. Olha, peguei. Gente, pagou, viu? Quem pegou? Ó, pagou, hein? Rapaz, eu vou pegar um aqui. Só pra acompanhar a minha análise, gente. Ó, é pra pegar lá em cima. Pra 9. Quem pegou? Reversão. Top. Ei, ó. Pra 1 minuto, pessoal. Pagou. Pra 2 minutos, ó. 30 segundos que eu tô. Também pagou. Quem tá no final de vela? Vixe, era pra ter pegado final de vela aqui em cima, ó. Top, pessoal. Qual é a análise, Jéssica? Passado do mercado. Né? Resistência. Foi loss como homem? Não tem como, pessoal, ter dado loss. Ó, reversão, tá? Mais uma vez, sempre a gente fala, né? O passado do mercado, ele tende a se repetir, tá? Então, ó, em M5, a gente tem, né? Uma reversão de preço, tá? Em M15, pessoal. Olha o tamanho da vela de M15. A gente vai ter uma retração de preço, né? Apesar, ó, da última vela tá fazendo bastante reversão, tá? Que é que a gente tenha que em M30, pessoal, retração também de vela, né? Trebitano. E em H1, a gente também tem uma retração de vela. Fechou? Vamos ver essa reversão. Vamos ver se vai pagar pro final da vela, se não vai. Será que ela vai lá em cima ainda, pessoal? Tá dando susto, hein? Ui, ui, ui. Ó, se ela for dar uma esticada lá em cima, eu ainda vou pegar pro final da vela. Só pra acompanhar a minha análise, tá? Ó, aqui em cima eu peguei. Peguei pro final só pra acompanhar a análise, pra ver se vai dar um in ou loja em 5 minutos. Um minuto, quem pegou comigo, pagou, fechou. E a gente já tem um in. Vamos ver pra final de vela. Cair em cima ou se vai romper, né? Já chegou aqui embaixo, tá? Ó, já faziu de mínima. Pode ser rompimento, tá? A gente tá correndo um risco muito grande. Porque lá em M15, M30 e H1 tem bastante pavio. Tá de mínima, tá, pessoal? De reversão. A gente pode, né, nos últimos minutos aqui, ó, tomar um loss, tá? Quem ficou pra final de vela. Vamos ver, ó. A vela já indo embora. Lembrando, a gente já pagou o in, que foi pra um minuto, né? Que é o que a gente tá pegando de fato. Porque tá trolando muito no final da vela. Tô pegando só pra acompanhar, tá? Mas já vou marcar aí o in, né? Que a gente tá pegando pra um minuto. Ó, um minuto ainda. A análise dela é perfeita. Isso é uma pop sem, mulher. Gente, e aí? Vamos ver se pra cinco minutos vai dar reversão. Ó, última velinha. Ó, peguei lá em cima. Agora bem posicionada, né? Reversão muito esticada a vela. Vamos ver. Ou se vai trolar. Tá brigando, hein, pessoal? Avelino, hoje não. Eu fiz a alavancagem, pessoal, aqui na Cotex. E foi bem sucedida. Fiz 400% do meu capital, né? 400% do meu capital. Saquei. Quando eu fui fazer lá na IKEA, aí eu tomei lógico o delay, pessoal. No meu soro já. E acabei, né, perdendo. Aí eu vou depositar o mínimo de novo pra operar com vocês. Cinco minutos. Reversão, pessoal. Ó, DM5. Por quê, Jéssica? A vela muito esticada. Essa deixando o pavio. Essa, né? Ó, vela. Bastante esticada, tá? Exaustão, ó. Passado do mercado, pessoal. Demonstrando reversão, né? Ó, na resistência. Não tem o porquê da gente pegar uma retração, tá? Então, ó, reversão. Retração em M15. Ó, retração em M15. Retração em M15. M30. E retração em H1. Fechou, pessoal? Gostaram, hein, da análise? Maravilha. Ó. Tomamos um loss, não foi? Já pra recuperar, ó. Vamos ver se a gente recuperou. Naquela vela de última. Essa daqui, eu acho. Deixa eu ver, ó. Recuperamos. Depositei R$50, ó. Aí fiz R$400 da minha banca. Deixei mais R$50, né? Pra ficar com mais margem, R$100. E a gente tá começando aí, ó. Então, a gente fica aí, pessoal. 3 a 1, né? Você tinha tomado um loss? Calma aí. O que que a gente tem? 4 a 1, pessoal. A gente fica. Porque eu... Não, não vou contar aquele... Gente, vocês pegaram o fluxo que eu peguei, que foi no EuroCHF? Quem pegou? Eu falei, gente, vamos pegar uma venda aqui de fluxo, né? Alguém pegou pra eu poder marcar? Deixa eu ver. Deixa eu pegar. Tem que respeitar, sim. Então, ó. 4 a 1, hein, pessoal? Deixa eu marcar aqui. 4 a 1, a gente vai ficar por aqui. Até porque também, quando às vezes eu não pego unha, eu não marco. 4 a 1, pessoal. Vamos ver as operações de hoje, ó. Vamos ver. Outro patamar isso, galera. Ó, deixa eu ver aqui. Agora à noite. Hoje foi de manhã e agora à noite, ó. Um in, tá? Um loss, né? Foi duas taxas, tá? Ó. 2 a 1. E 3 a 1, né? Mais daquele fluxo, ó. Tanto pra mim quanto pra M5. Euro deu loss. Deu loss como? Que foi o fluxo, ó. Gente, ó. McDonald's, ó. Vamos pegar aqui e arriscar também, pessoal. Uma compra, ó. Num 0, 3, 0, ó. 0, 3, 0. Vamos ver se estica. Vai ser minha última operação. Vamos ver. Vem cá, bonita. Ó. Será? Eita. 0, 3, 8. Ó. Foi embora. Será que ela vem, pessoal? Vamos ver. Ó. Um pico aqui. Ó. Mac, hein? 0, 3, 8. Ó o Lucas. Chegou por aí. Tamo junto, hein, Lucas? Você é brabo. O chefe dos candles aí, ó. Hackeamento de vela. Gente, será que ela vai? Não vem não, hein? Pegar isso aqui em cima. Olha só, velho. Plasticamento. As velas revertendo tudo aqui. M1. Tá vindo, hein, pessoal? Olha. Eita. E vai ser mais pra final de vela, ó. Nossa, pessoal. Beliscou. Gente, beliscou. Quem pegou? Eita. Beliscou, pessoal. Quem pegou? Mac. Olha isso, gente. Quem pegou? Quem pegou? Manda aí. Eu, eu, eu. Eu não. Foi muito rápido. Foi rápido, viu? Ó. Tocou na 0,40. Deixei a taxa na 0, tá? Ó, 0,38. Minha gente do céu. Foi rapidão, viu? Será que vem? É tração top, ó. Quem pegou, gente? Foi rapidão, viu? Só quem tava rápido, né? No gatilho aí, ó. Que pegou essa operação, viu? Nossa, foi muito rápido, gente. Quem pegou? Ó. Vamos finalizar a noite aí com essa retração aí. Maravilhosa, né? Pagou, pagou? Fui pegar adiantado e peguei no gap, ó. Eu vou pegar... Ó o Brunel aí. E aí, Bruno? Ó, tô de chapinha, hein, cara? Cadê você agora? Seu carequinha. Ó, galera falou aí, né? Que, ó, a doutora tá de chapinha, tá topzera. Aí, agora, só falta você, hein? E aí, Bruno? Tamo junto, cara. Você é brabo, viu? Ó o Brunel aí, gente. A tropa do jogador aí, ó. Tamo junto. Deixa eu ver se é ele. Ó o Brunel aí, hein? Ó, o grande Bruno. Ô, tamo juntão. Aí, ó, o Brunel aí, superchat, 54. Tamo junto, hein? Ó, ô Brunel, se tivesse me mandado 10 reais aí, ia falar. Pô, o cara tá falido, né? Ó, mas o Brunel fortalecendo aí. Tamo junto, cara. Próxima live aí. A gente tá lá em peso, hein? Ó, a tropa do jogador chegando. Será? Bruno, tamo junto. Você é brabo. Gente, Bruno aí é o... O embaixador da Terra Encantada, viu? Jogador caro, gente. Isso aí. O cara é brabo demais, ó. Tropa do jogador. Jogador, tamo junto. Ei, será, gente, um Brunel... É, chamar o Brunel aí, né? Qualquer dia que ele estiver disponível também, ó. Pra passar uns... Uma entrada aqui pra gente. Será que ele nos dá esse privilégio, pessoal? O jogador é caro, hein? Um dia eu vou mandar pra ele aqui o link, ó. Da nossa live. Bruno é brabo, pessoal. É o melhor aí, né? Pô, o Bruno chegou aqui e falou, vou pegar uma entrada. A gente tá finalizando aí 4x1, Bruno. Aqui em live. Salve, Machu Picchu. Salve, Terra Encantada. Gente, então é isso. Será que o Brunel tá por aí? Ou ele chegou aqui, deu uma moral, né? Brigadão. De verdade. Tamo junto, cara. Aí, ó. Sempre aí na live, tá, pessoal? Do Bruno, jogador. A gente sabe aí que é o mais brabo, né? Do mercado atualmente, tá? Da corretora Cotex aí. A gente tá sempre lá, tá? Ó, tamo juntão. Brigadão, viu, Bruno? Pela força mais uma vez. Segui seu conselho, ó. Falei chapinha no cabelo. O pessoal ficou me zoando, pessoal. Agora a gente vai zoar ele quando chegar lá na live dele, hein? Todo mundo. Quando tiver a live do Bruno, ó. A doutora passou chapinha. A doutora passou chapinha. Só brincadeira a parte, né, pessoal? Claro, tá? É tudo brincadeira entre nós aqui. Ninguém leva nada pro coração, tá? Todo mundo, família? Ó. Isso aí. Vamos pra cima, hein? Tamo junto. Nossa, agora tá cheio de moderador aqui, viu, gente? Tá tudo azul, ó. Azul, 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 azul. Negócio ficou tudo azul aqui, pessoal. Meu chat agora. Gente! Ó! Essa chapinha aí, sexta-feira vai zoar aqui em Sampa. Credo, tá frio, né, pessoal aí? Meu Deus do céu, viu? Tamo junto, viu, Kátia? É porque eu falo pra eu saber. Agora esse JC é o João, né? Porque tem gente aqui que eu não sei quem é. Só tem fera, tô até com vergonha. Pessoal, nossa, tá frio. Vixe, já sei que eu vou sofrer. Ó, o Mac, será, pessoal, que vinha cá em cima, ó? 0,40? É só um tirão aqui, hein? Pessoal, vou estar finalizando, tá? A nossa live aí hoje, ó. Vamos ficar aqui, segurar o placar, né, do dia, ó. Da noite, tá? 4x1, né? Pela manhã a gente ficou 2x0 aí. Então, totalizando todas as operações de hoje, tá? No 6x1. Então, isso é um ótimo, né, pessoal? Ótimo placar, tá? Pra gente, é meta pra muitos, tá bom? Então, vamos com calma, né? Só buscar o que é nosso, tá certo? A gente preza aqui pela qualidade, não quantidade. Ó, pessoal. Desce uma... Tá rompendo. Então, vamos descansar. Agora eu tenho uma aula, tá? Né? Com o pessoal aí da mentoria. Obrigada, tá? De coração aí por todos, né? Que tiraram o tempo do seu tempo. Pra alguém aqui deixar o like, pra estar comigo, né? Eu entendo, tá, pessoal? A importância, né? Da atenção do tempo de todos, tá? O tempo é hoje, o tempo é agora, tá? Então, a gente tem que viver a nossa vida, né? Tem que fazer algo útil, produtivo, tá? Então, eu prezo muito por isso. Então, obrigada de verdade, tá? Gratidão a todos, né? Que estão aqui, que estão me acompanhando. Deixando o like, se inscrevendo. A única coisa que eu peço, sempre. Deixa o like, se inscreve, divulga, pessoal. Né? É de coração, tá? Todo o conhecimento que eu passo aqui pra vocês. Que Deus abençoe cada um, tá? Coisas boas prosperem aí na vida de vocês, da família de vocês. E vamos pra cima, tá? Buscar o que é nosso. Tchau, tchau. Amanhã, 8 horas, 8 e meia, eu estou aqui novamente, tá? Tamo junto e até amanhã, pessoal.